Olá pessoal, continuando o nosso giro aqui para o Valparaíso, estou aqui ao lado do Félix, que é um empreendedor na área da comunicação visual, da comunicação gráfica, e eu estava conversando com ele, na verdade, aprendendo aqui, reforçando aquelas ideias de que o gargalo fiscal, os impostos em cima do empreendedor, hoje em dia tem efetivamente prejudicado demais o desenvolvimento da economia e isso reflete particularmente no campo que ele trabalha, o que é da comunicação gráfica. Fala aí, Pérez, quais são as dificuldades que você tem vivido? Então, aqui na cidade do Valparaíso, essa área tem crescido muito, a gente tem hoje muitas empresas desse segmento, e um dos fatores que tem prejudicado muito o desenvolvimento, o crescimento de cada um, até o mercado assim, são as questões dos impostos, né? Por mais que algumas empresas sejam enquadradas no super simples, mas o governo continua com alíquotas que a proporção vai chegar um dia onde se aumente mais ainda, aí a estatística, né? De que empresas, muitas empresas estão tendo vindo a um de seis meses, no máximo de dois anos. Nós estamos resistindo aqui já há algum tempo, mas assim, só Deus sabe, é duas pernas, né? Porque além do teu imposto para as empresas que estão pagando super simples, algumas alíquotas que são fora da realidade, a gente ainda tem, quando precisa comprar material, né? Tem esse imposto que paga da compensação do Estado para Estado. Então, assim, para um Brasil melhor, é interessante que se veja a situação de um pequeno empresário, né? Pequeno, médio, nessas questões, porque atrapalha o crescimento, a gente para de dar emprego a mais pessoas, não é? Por conta de que fica muito pesado a máquina, para que você consiga ingerir o negócio, manter os teus impostos em dias, os teus funcionários em dias, os teus cargos sociais em dias, não é? Fica muito, muito pesado devido a essa questão dessas alíquotas aí desacervadas, então precisa realmente dar uma olhada nisso. Eu espero muito, né? E Deus, que Deus levante pessoas capacitadas aí pelos próprios leitos do governo, que possam olhar na vida dos pequenos, médios empresários, né? Principalmente aqui na região do Rio Grande, né? Conhecendo aqueles, pessoas que apresentaram por pessoas assim da nossa confiança, então acredito que possa ser um ponto muito, muito adequado para essa situação, porque assim, é a sua autorização que a gente está vivendo aqui em Valparaíso Goiás. Bom, e é por isso que a gente defende, viu, Pedro? Se o Estado seja menor, né? Para que os tributos, os impostos também sejam menores, né? Para que a gente tenha um equilíbrio fiscal que permita que a economia aumente, que você, o empreendedor, né? O sucesso de Valparaíso possa aumentar ainda mais o seu negócio, né? De maneira livre e contribuir também para que o Estado seja mais eficiente, né? Por menos com missão e com mais atuação em prol do bem coletivo. Bom, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado aí pelo depoimento. De novo.